Hoje você vai estar na pera de um Radiante Top 500 com muita mira. Pra começar, temos o DGzinho mostrando como começar uma partida com o pé direito. Jovem RT só vai parar de rushar quando aparecer o símbolo de Ace na tela. E quando você é tão bom que é chamado de até de hack pelo seu próprio aliado. Mas e aí, concorda com a acusação de cheat? Deixe sua opinião aí nos comentários. Onde estão escondidos? Joula ativada. Joula ativada. Localizado. Minha câmera foi destruída. Tá cego? 3D5. Eu tô esse. Ponto no jogador. Resta um inimigo. Eu recuperei a Spike. Spike no chão. Muito bom, Leon. Ah, esqueceram o ADK. Vai, Nata. Toma. Mato muito o Uto toda hora. Mano, olha isso. Se você tá pensando em comprar uma skinzinha no Valorant ou até mesmo qualquer outra skin de outro jogo, você precisa conhecer o Rei dos Coins. Além de ter os melhores gift cards com valores personalizáveis para todas as plataformas, você ainda pode escolher uma quantidade de Valorant Points diferente da loja do Valorant. Isso serve para quando você já tem um pouco de VP e precisa completar para comprar algo. Ao invés de comprar loja do jogo e gastar mais do que você precisa, você pode comprar no Rei dos Coins e ter o valor mais parecido. Eu mesmo faço muito isso. Mas o melhor e a principal diferença é ganhar cashback nas suas compras. Aí com o tempo você pode trocar esse cashback por mais VP ou créditos em outros jogos. Então não perde mais tempo nem dinheiro e acesse o primeiro link da descrição ou comentário fixado para conhecer o Rei dos Coins. O que é que eu estou a tirar aqui? Não é bom eu te dar um minuto. Matei a coxa. Ali. Granada! Sorrenta postos. Peguei! Sorrenta destruída. Parato de levantada. Pega eles. Passa um inimigo. Quatro. Seis. Panela! Olha assim. Peguei! A e? Atleta, atleta, atleta. e aí e aí e aí e aí e aí aqui E o Asfaski teve a oportunidade de testar o novo monitor da Zoey com 540 Hz. Eu só tenho pena de quem estava contra. Raise B. Raise B. Mais B, mais B. Raise B. Raise B. Raise B. Raise B. Mais B, mais B. Segue? Back side. One. Yellow, yellow. Yellow, yellow. Two. One. 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 O Asfaski foi tão agressivo nesse Ace que deu 3 dashes em um round só. Ele faz parecer até fácil jogar contra a Radiant. Mano, não bombou a garagem aqui, porra. Quê? Quê? Moleque? Quê? 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 Mais um mês, foi meu número favorito. Tudo bem no meu lugar. Quê? 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 E esse Radiante que meteu o Einlab no meio do round. Será que esse é o segredo? Recuou pra água. Comigo. Vou chamar contigo, calma. Tem um carrinho pra fazer essa esmoke. Peguei o Einlab. Tá matando a esmoke. Nice, véi. Out e pronta. Chegou, Egg. Olha a cura. Lá vai, cara. Vamos lá. Dá nada. Mas não aconteceu o Ig, mas... O bagulho. Essa é o Ig. Essa é a sua vaga. Quê? Caralho. Cê é louco, caralho! É o Saci de cabelo! Falando em Saci, olha ele aí mostrando como segurar o bombo de Fade. Posso ver? O que é o IHS do cara? Cara, o que é o IHS do cara? Mano, não sei onde ele tá. Eu vejo a entrada meio. Que boa! O cara tá ruxado na rampa, véi. Tô da hora. Pode ser costa essa Astra, viu? Eita porra! Pode ser costa, costa. Eita porra! Olha o IHS, ou não. Olha o IHS 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 ou não. NAAAAAAA! Metaia. Cadê a montanha? Quer a parede? Caralho. Volta, volta, volta. Não, volta. Montanha, 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 montanha. Montanha. Antes de um próximo clipe, não esquece de conferir se tá inscrito aqui no canal. Mais 60% do pessoal que nos assiste não escreveu ainda. E se for o seu caso, já desce aí e se inscreve. Ama! Mano, não deu certo. Leite em dois meios. Dois meios subindo o B. Dois meios subindo o B. Tem muito CLB, mano. Muito CLB. Eu poderia dizer que essa foi a melhor jogada de Astra nessa garagem do mapa Split. Mas o Leo Lost também jogou muito nesse mesmo lugar. Eu não tenho tanto tempo. Abre o CT. Abre o CT. Olha aí, moço. Spike lá lá. Nossa, mano. E smoke, velho. Ah, você, 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 o que você é... Ah, velho. Ah, velho. Aê. Cara, o Renly Viper. Ai, desistiroso. Nossa amiga, o que? Acabou a toxina. Quassas, 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 o outro. Nossa amiga! Ah, contato agora. Peguei os dois. Ah, tá. Pode ter madeira. Agora, além de estar com muita mira, o Belk vai dar uma aula de noção de jogo e de sova. Eu sou um caçador. Não tem nada, não vai. Mais um. Localizando. Que o Jot joga? Eu pego, eu pego, eu pego. Eu pego ele. Vocou? Os dois, os dois. Tá. No meio. Gastão, um inimigo. Agora. Baga bem, tem bug? Moga pra cima. Não, não, não. Quem mais vocês tem? Encare seu medo! Olha esse. Ovinho. Essa é teu. Olha esse, é teu? É teu. Gastão, um inimigo. A gente tem um inimigo. E lá vai o último. E lá vai o último. O filhão tá aqui, ó. Filhão tá aqui. O filhão tá na C, viu? O parado ali, tem mais um. Caralho. Caralho. Mais um corda. Ele vai picar, vai picar. Tá mirando na rei. 3, mano, acho que 3. Eu não sei, eu só não sei. Nossa! Foi barriga aí, cara. Vai pro elixir. A gente não consegue passar dessa. Você vai cair. Você vai cair. Manu! Não tem bag mais. Já vimos esse jogador amassar de Astra. Acabamos de ver ele amassando de Omen. E agora vai amassar de Fate. O cara joga bem com qualquer agente. 40 da gente. Ah, mais um ali. Dois, dois. Último ali. Menos 40. Caralho. Boa! Vai lá, Jesus! Casa é esse, é esse, 3! Têm gente ali... Pá, vai, Fogo! Sossega aí! É, é assim mesmo! Puta... aqui pa... espota, espota, espota bom. Espota bom. Ei. Quem mandou sair de cá? Ficarecantam! Ficarecantam! Tendio... Ficarecantam! Tá bom, Beni. Tadaine é esse amassoso? Meu amigo FRT deu apenas 4 tiros no round e deitou 4 inimigos. Isso sim que é precisão. Deve ser uma escada. 52 dele. 52, esse é o seu. Ah, eu tenho uma pior desse. 52, esse é o seu. Ah! Onde temos raios de rentes ganhando clutts impossíveis. Eu estou te esperando lá. Até daqui a pouco. Um grande abraço e tchau, tchau. Um grande abraço e tchau. Um grande abraço e tchau.